Música 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 Amém. 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 Eu vou focar! Bola! Lá para a capa. Bola na barriga! E aí você! Tá ali, vamos ficar na mobilização. Bola na barriga! Bola na barriga! Bola na barriga! Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, 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 abaixa. Música Danilo, tudo é posto lá, galera que sai do mundo! O direita vai pegar o meu direito, é 10% pra dar metrônia aí, ó! Não sai daí, Danilo, cara! Não sai daí, Danilo! O direita vai pegar o meu direito, é 10% pra dar metrônia aí, ó! O direita vai pegar o meu direito, é 10% pra dar metrônia aí, ó! Vai lá aí, Danilo! Cuidado com o braço! Ele vai passar pela soldado! Vai, 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 vai! Não conta se não te espera! Vai, Danilo! Aê! 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 Vai, Danilo! E aí, ela espera, não tira essa cabeça! Mano o ombro, o coto mesmo no chão! Continua, né, é? Coto mesmo no chão! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Viu, vai, aí! Dá, vai, vai, vai! Dá, tá, vai! Dá pra sair daí! Não! Dá pra sair, vai! Toma! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Vira! 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 Obrigado, senhoras e senhores. Quer dizer, senhoras e senhores. Vou pegar uma recolhação. Primeiro na recolhação, senhoras e senhores. Vamos lá. Ó de trabalho, ó. Ele gostou, né? Vai dar aula. A gente já quer fazer. Beleza, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. A GRANDE DE VEDELE, só para passar a VEDELE. A CERANDE DE VEDELE. BOLA! 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 FUXE! BOLA! ISAVIER! A DEU-REI! A DEU-REI! BOLA! BOLA! A DEU-REI! BOLA! 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?